Paz e luz a todos os nossos irmãos, todas as nossas irmãs, fechem os seus olhos e vamos falar com Deus. Invocamos, Senhor, o Teu nome e pedimos a Tua bênção, a Tua direção para tudo o que vai acontecer aqui hoje. Nós estamos na reta preparatória para ir para o Monte Manaim para fechar a nossa corrente nos sete mergulhos do Rio Sagrado, no Monte Manaim, com a nossa apóstola Sol Daniela Carvalho passando a espada no corpo de cada pessoa. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero ouvir testemunhos e muitos testemunhos de curas, de libertação, de milagre, de pessoas que deixaram vício e de doenças que deixaram o corpo das pessoas. Pessoas curadas de todo tipo de doença e enfermidade. Meu Deus, eu proclamo a vitória, Pai, que vai acontecer na terça-feira que vem, dia 1º de março, 1 do 3, 1 e 3, 13, dia 1º de março, no Monte Manaim, quando estaremos fechando esta corrente poderosa, que já trouxe tantos benefícios para a vida de milhares de pessoas. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Amém. Eu quero, preparando vocês para receber a apóstola, eu quero ler aqui um texto, no Salmo 129, o melhor, 132. Esse texto do Salmo 132 vai ficar marcado para o resto da sua vida. Porque ele trata com muita força, ele trata do que Deus vai fazer na vida de cada pessoa que está na fé. Salmo 132, a partir do Salmo 133. Salmo 132, a partir do versículo 13. Olha que texto fantástico. Davi escreve este Salmo no óleo, na unção de Deus, na revelação de Deus. É fantástico, é fantástico, é maravilhoso. E Deus diz assim, porque o Senhor elegeu o Monte Sião, nosso Deus é o Deus dos montes. desejou para a sua habitação, dizendo, este é o lugar chamado meu repouso para sempre, porque habitarei nele. Pois ele o desejei, ou seja, Deus revelou o Monte para Davi, o Monte Sião, como revelou para nós o Monte Manaim, com sua força, com o seu poder, com a sua unção, com a sua revelação. Olha, versículo 15, Salmo 132, 15. Abençoarei abundantemente o seu mantimento. Então Deus diz aqui, olha, não vai faltar nada para você. Do Monte, eu abençoarei o mantimento da sua casa, a subsistência da sua família, a porta aberta do emprego, a prosperidade da empresa, o progresso da sua vida, da vida do seu filho, da sua filha, do seu marido, da sua esposa. Abençoarei abundantemente o seu mantimento. Encherei de fartura de pão aos necessitados. Vestirei de salvação os seus sacerdotes. E os seus santos rejubilarão, ou seja, cantarão com júbilo, cantarão com alegria. Não tem coisa mais linda, não tem coisa mais linda do que ver o povo de Deus indo para o Monte Manaim, cantando louvores a Deus nos ônibus. A chegada das caravanas é alguma coisa de mais linda e maravilhosa que eu conheço. Versículo 17. Ali no monte, farei brotar a força de Davi. Ou seja, Deus te encherá de força. Prepararei uma lâmpada para o meu ungido. Deus, lâmpada quer dizer luz. Deus, encherá você de luz. Ungirá você e encherá você de luz. Uma lâmpada está preparada para dar para você, para iluminar sua vida, seu caminho, sua casa. Versículo 18. Vestirei os seus inimigos. Agora Deus começa a tratar com os seus inimigos. Eu disse outro dia que eu tenho dó de quem se levanta contra você, minha irmã. Eu tenho dó de quem se levanta contra você, meu irmão. Porque o arcanjo Miguel entra pesado contra essa pessoa. Vestirei os seus inimigos de confusão. Eles ficam confundidos. Deus faz os seus inimigos ficarem confundidos. Pode dar um amém aí. Em nome de Jesus. Pode dar um amém. Mas sobre ti florescerá a tua coroa. Ou seja, sobre a tua cabeça, a tua coroa se encherá de flores. Flores de alegria. Coroa de vitória, de glória. Para a honra e glória do nome do Senhor Deus. Aleluia. Bata palmas e dê glórias a Deus. Senhor, receba o louvor de nossas mãos. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seja. Amém. Podeis assentar. Dá uma olhadinha para cá. Você está vendo aqui à minha direita o altar que eu oro de madrugada. É lindo. Eu tenho os dois castiçais, a estrela, a arca, o óleo. A Bíblia está aqui na minha mão. E é maravilhoso. Quando me ajoelho aqui, junto com a minha esposa, e oro com a apóstola Sol, que ora sempre ajoelhada junto com o marido dela, o bispo Rodrigo Carvalho Maria, durante as madrugadas. A oração da madrugada é a excelência da fé. É o sustento da nossa fé. É a certeza de que vamos acordar animados para trabalhar, para lutar, para vir aqui para a igreja, para estar na casa de Deus, para lutar contra os inimigos e tocar para frente a nossa vida, porque é para frente que se anda. Quem tenta puxar você para trás é usado pelo diabo. Quem chega para você e tenta desanimar, você dá fé, contando o tristemunho. Uma mulher um dia chegou para mim e falou assim, eu estou tão decepcionada com o fulano de tal, era um presbítero. Nossa, eu falei, eu não estou não. Eu não estou não. Ah, porque eu sou vizinha dele, não sei o que eu falei. Mas eu amo o presbítero fulano de tal e nada me decepciona, ninguém me decepciona, porque eu estou na igreja por causa de Jesus. Eu não venho por causa do presbítero. Desculpa, minha irmã, eu não venho por causa da senhora, me desculpa. Eu não venho aqui por causa da senhora, não venho por causa do presbítero. Nada me decepciona, porque a minha fé está colocada no meu senhor e dele eu não saio e nem abro mão. Não, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira e dele eu não abro mão. Quem crê assim, tem alguém que crê assim? Diga glória a Deus. Aleluia. Amém. Então, irmãos, é muito importante isso. Sabe, a falta de conhecimento, por isso que quarta-feira é muito importante a sua presença participando do curso bíblico. Porque a ignorância espiritual, a falta de conhecimento espiritual, gera muito sofrimento, muita coisa ruim na vida da pessoa. Diz a Bíblia, o meu povo, disse Deus, o meu povo, o povo de Deus, da igreja, o meu povo tem sofrido por falta de conhecimento. Então, não adianta você vir à igreja, vir ao santuário e não buscar o conhecimento espiritual. E não adianta você pensar que tem conhecimento da Bíblia e não tem o conhecimento espiritual. E se você tem conhecimento espiritual e não pratica, eu vi meu filho, meu netinho, meu filhinho, o Lucas, o menorzinho, né? Menor do que eles, do que ele é o Davi e a Manuela, mas ele tem 12 anos. E ele falou pra mim, ele falou, olha pai, eu não oro pra Deus abençoar, dando prosperidade a quem não é fiel a Deus, não. Porque se a pessoa não é fiel a Deus, pra que eu vou pedir bênção pra ela, se Deus prometeu na palavra dele, que ele procura os fiéis na terra e ele abençoa quem é dizimista, quem é fiel. Então, irmão, é muito importante você ser uma pessoa séria. Isso aí é igual aquele cara que casa e quer continuar tendo vida de solteira, ou de solteiro, né? Ele casa, mas ele quer continuar no meio da mulherada, bebendo, fazendo farra. É lógico que o casamento dele vai dar errado, né? Não devia casar. Concorda comigo? Não devia casar. Se você casa, tira uma moça da casa dela e dos pais dela, e você casa, você tem que ter a responsabilidade de construir com ela um sonho, um lar, uma família, pensando sempre no futuro. Assim são as coisas de Deus. Começa uma corrente, tem que terminar. Não pode parar no meio do caminho, é maldição. No meio do caminho é maldição. Tem que terminar, tem que ir até o fim. Tem que terminar. Mesmo se você já foi curado, já recebeu a graça, amém, graças a Deus. Já foi curado, amém, graças a Deus. Já alcançou a vitória, amém, graças a Deus. O marido voltou para casa, amém, graças a Deus. O filho largou as drogas, amém, graças a Deus. Mas você tem que fechar sua corrente. E o pastor que não fala a verdade para o povo, ele não está sendo verdadeiro, ele não está sendo honesto. Ele está sendo covarde, falso, e ele não vai herdar o reino dos céus. Nem aqui na terra e nem depois da morte. Não tem salvação. Porque tem que dizer a verdade para as pessoas. Irmão, você pode ter recebido a graça, ter sido curado, ter alcançado a bênção. Você tem que fechar sua corrente. E nós vamos fechar nossa corrente, igual foi prometido no início da terça da cura. Nós vamos fechar no Monte Manaim, com sete mergulhos no Rio Sagrado. Isso foi falado, foi orado, foi feito um voto. E é responsabilidade sua, compromisso seu com Deus, meu compromisso com Deus. Amém? Deus abençoe você, vamos nos preparar para receber a nossa amada apóstola Sol, Daniela Carvalho. Vamos ficar de pé. Eu queria muito cantar um louvor que os Jaés cantam, que é tão maravilhoso. Jáés canta esse louvor, sempre no sábado, no domingo. Aliás, por falar em domingo, que domingo lotado de povo no santuário, hein? Todos os santuários. Santa C domingo está cada dia mais forte, mais maravilhoso. Amanhã tem o curso, quinta-feira tem o Pipofest. E o santuário, na semana passada, que ficou em primeiro lugar, foi qual, Bárbara? Lembra? Não? Ah, meu Deus do céu. Então você vai saber, quinta-feira você vai saber. Por quê? É, é muito santuário, é. Mas teve uma semana que foi Paraíba, teve outra semana que foi Bahia, teve outra semana que foi Bocaiúva. Cada semana é um. Eu não estou lembrado de nenhuma semana que Belo Horizonte ficou em primeiro lugar. E eu estou cobrando isso, porque eu quero que o seu santuário fique em primeiro lugar. E os santuários que crescem, são os santuários que os irmãos mais dedicam. Eu estou vendo o esforço do santuário de Montes Claros, porque depois que a Bispa Karen foi para lá, a obra deu um crescimento muito grande. E eu quero ver Montes Claros em primeiro lugar. Eu estou vendo o esforço dos irmãos. E é importante toda a igreja se movimentar. É um exército contra o mal, pelo poder do nome de Jesus. Vamos cantar? Então nós vamos cantar para a glória de Deus. Quinta-feira, três horas da tarde, tem o Pipo Fest. Traga suas crianças. Começaram as aulas, eu achei que ia diminuir. E não diminuiu as crianças, não. Criançada toda firme e forte. No Pipo Fest, quinta-feira, três horas da tarde. Sexta-feira, corrente do Arcanjo Miguel. Corrente forte contra a macumbo, feitiça, inveja, bruxaria, magia negra, feitiçaria. Vamos cantar e nos preparar para receber a aposta do a sol, Daniela Carvalho. Nossa, meu Deus do céu! Eu quero celebrar! Meu Deus! Só de ouvir os acordes é maravilhoso! Todo mundo anima e canta com o grupo Jaé. De pé, todo mundo, vamos cantar! Eu quero celebrar! Eu quero celebrar! A vida de Jesus em mim! A vida de Jesus em mim! A vida de Jesus em mim! Eu quero celebrar! Eu quero celebrar! Eu quero celebrar! O reino que chegou em mim! O reino que chegou em mim! O reino que chegou em mim! Eu quero celebrar! Eu vou pular, pular, pular de alegria! Eu vou cantar, 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 noite e dia! Eu vou pular, pular, pular de alegria! Eu vou cantar, 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 noite e dia! Eu vou gritar! Eu vou gritar que Jesus é maravilhoso! É maravilhoso! É maravilhoso! Eu vou gritar que Jesus é maravilhoso É maravilhoso É maravilhoso Eu vou gritar que Jesus é maravilhoso É maravilhoso É maravilhoso Eu vou gritar que Jesus é maravilhoso É maravilhoso É maravilhoso Eu vou gritar que Jesus é maravilhoso Eu quero celebrar Eu quero celebrar A vida de Jesus em mim A vida de Jesus em mim A vida de Jesus em mim Eu quero celebrar Eu quero celebrar Eu quero celebrar O reino que chegou em mim O reino que chegou em mim O reino que chegou em mim Eu quero celebrar Eu vou pular, pular, pular de alegria Eu vou cantar, cantar, cantar Noite e dia Eu vou pular, pular, pular de alegria Eu vou cantar, cantar, cantar Noite e dia Eu vou cantar, 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 cantar Eu vou gritar que Jesus é maravilhoso É maravilhoso, é maravilhoso Eu vou gritar que Jesus é maravilhoso É maravilhoso, é maravilhoso Eu vou gritar que Jesus é maravilhoso É maravilhoso, é maravilhoso Eu vou gritar que Jesus é maravilhoso É maravilhoso, é maravilhoso Eu vou gritar que Jesus é maravilhoso Paz e luz para você Que o nosso Deus abençoe você e toda a sua família Rica e abundantemente em nome de Jesus Estamos na reta final dessa corrente forte A corrente de Jeová Rafa, a corrente da cura Que se encerrará na terça-feira que vem No Monte Manaim É maravilhoso ver a expectativa dos irmãos Para a chegada do dia 1º de março Onde nós estaremos juntos No Monte Manaim Para a coroação Para o fechamento Desse trabalho forte da cura Desse trabalho forte da purificação Porque tem muita gente buscando a cura do vício Porque o vício é uma doença Tem muita gente buscando a cura do casamento A cura familiar A cura financeira Porque tem gente que tem Enfermidades, doenças Que se alastraram na vida financeira E como um câncer Tem matado A vida financeira da pessoa É como uma necrose Que aquela parte Aquela área começa a apodrecer Com a pessoa ainda viva E a grande maioria Que está na corrente da cura Está buscando A cura física A cura emocional Psicológica Muita gente com depressão Fazendo a corrente da cura Buscando a cura da depressão Aquilo que terapia não resolveu O médico Não deu uma solução Deu diagnóstico Deu a condenação Trouxe a realidade à tona Mas não trouxe a solução E muitos dos casos Dos irmãos que estão fazendo A corrente da cura Foram até mesmo Condenados pelo médico A uma vida inteira Escravos De medicamentos De terapias Mas Deus Enviou Jesus Para te libertar E você Verdadeiramente Ser livre Nenhuma doença Pode dominar O seu corpo Nenhum mal Pode dominar A sua vida Deus é Senhor E Ele é absoluto Senhor Senhor quer dizer O que dá a última palavra O que define O que determina Determina Como vai ser Isso é Deus como Senhor Da sua vida E você está colocando Deus como O Senhor absoluto A última palavra Na sua saúde Na sua vida Vem de Deus Vem de Deus Hoje eu quero levar você A imaginar comigo Duas situações E você vai usar A sua inteligência Para imaginar Eu vou levar você No tempo De Josué E também no tempo De Namã E nós vamos imaginar Qual teria sido O destino Destes dois homens De Deus Se eles Tivessem decidido Parar No meio do caminho E nós vamos meditar Profundamente Na palavra de Deus Eu gostaria que você Abrisse a sua Bíblia Em Josué Capítulo 5 Versículo 9 Em diante De pé Nós vamos fazer Esta primeira leitura Em reverência A palavra de Deus E depois Você vai se assentar Para meditarmos Com profundidade Nessas escrituras Que tanto nos ensinam E essa corrente Da cura Ela é muito forte Porque Você vem tomando O óleo da cura Que você recebe Na terça-feira Aqui no santuário E A meia-noite Você toma O óleo da cura Faz o jejum De 12 horas Muitas manifestações Já estão acontecendo Mas o forte mesmo O liberar Da cura Completa Mesmo Vai acontecer Quando Você cumprir Por completo A obediência Eu falo muito aqui Que obediência Parcial Não é obediência É desobediência Desde o início Da corrente da cura Que eu anunciei Que eu chamei Os doentes Os pastores Os bispos Todo ministério Convocou os doentes Dos enfermos Para Fazerem a corrente Da cura E desde o início Da corrente da cura Na abertura Tenho avisado Os pastores Os bispos O apóstolo Tem dito muito aqui Sobre Esta corrente Que é a mais forte Para a cura De uma pessoa Que vai se encerrar No monte Manaim Dia 1º de março Com sete mergulhos De uma vez Você vai dar Os sete mergulhos No rio sagrado E vai ser muito forte Então Nós estamos Nesta fé Terça-feira Que vem Vamos estar juntos No monte Manaim O fechamento Da corrente da cura Vai acontecer Somente No monte Manaim Onde você vai fechar A sua corrente Dando sete mergulhos O rio sagrado Junto com o profeta Eliseu E Eu vou passar Espada No seu corpo Todinho Para cortar Todas as amarras Da inveja Da feitiçaria Tudo que não presta E não provém De Deus Que tem Amarrado Na sua vida Uma enfermidade Em alguma área Da sua vida Qualquer que seja A área Deus quer que você Tenha saúde plena Em todas as áreas Da sua vida É saúde física Saúde mental A principal A principal É a saúde espiritual E aí vem A saúde matrimonial A saúde familiar A saúde pessoal A saúde financeira A saúde Nos seus negócios Nos seus sonhos Nos seus planos Deus ele é Pleno Ele é total Ele é absoluto Em tudo que ele é Em tudo que ele faz Deus te criou Para ser A imagem e semelhança dele Pleno Completo A completude Do espírito Você só alcança Pela fé em Deus Então É Nesta Determinação De fé Que nós estamos Caminhando Dia após dia Nessa corrente Da cura Concentrando Forças de fé Para o grande Acontecimento Da cura Que você vai receber Na sua vida Que vai ser No monte Manaim No fechamento Dessa corrente Forte Josué capítulo 5 Versículo 9 Em diante De pé Vamos ler Em referência A palavra de Deus Diz assim Então O Senhor 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 disse a Josué Hoje E ao longo E ao longo De 40 anos Andando em círculos No deserto Por causa Da desobediência Deus Deu muitas oportunidades Para que eles Provassem a confiança Em Deus E nesse ponto Aqui Onde eles já Estavam em Gilgal O ponto De decisão Diante Das muralhas De Jericó Imensas Que separavam A promessa De Deus Do povo Que conquistaria A promessa Pela fé Josué Se encontrou Nessa situação Então O Senhor Disse a Josué Hoje Removi De vocês A humilhação Sofrida No Egito Por isso Até hoje O lugar Se chama Gilgal Palavra de Deus Palavra da Salvação Dá um beijo Na sua Bíblia Pode se assentar E nós vamos Continuar essa leitura É muito forte Nós entendermos Isso aqui Porque Deus Ele tem O caminho Dele Eu tenho Dito aqui Algo Muito importante Que Não existe Outra forma Da sua vida Dar certo Da minha vida Dá certo Se não Da forma De Deus Deus É que sabe O caminho Para se ter Uma vida Plena Completa E alcançar A vitória A Bíblia diz Que é Deus Quem dá a vitória Ao seu povo Então aqui O povo de Israel Já tinha caminhado Quarenta anos No deserto Josué Já era o líder E Eles Estavam No ponto De decisão Eles já tinham Feito muita coisa Caminhado Muito Vivido Muitos milagres Milagres diários Como o maná Como A nuvem Que refrescava E fazia sombra Durante o dia No deserto E As colunas De fogo Que Deus Mandava Para iluminar E aquecê-los Durante a noite No deserto Deus cuidou Deles Dia após dia Milagres Extraordinários Eles viveram Inclusive Consequência De desobediência A Deus Os 40 anos Foi uma consequência Da desobediência Tem muita gente Que já era Para estar Desfrutando Das bênçãos Ricas e abundantes De Deus Na vida Mas escolhem Obedecer Pelas metades E obediência Pela metade É desobediência Obediência Parcial Não é obediência É desobediência Nós vamos Imaginar Aqui uma situação Vamos prosseguir Versículo 10 Na tarde Do décimo quarto Dia do mês Enquanto estavam Acampados Em Gilgal Na planície De Jericó Os israelitas Celebraram a Páscoa No dia seguinte Da Páscoa Nesse mesmo dia Eles comeram Pães Sem fermento E grãos De trigo Tostados Produtos Daquela terra Comeram Fizeram a refeição Versículo 12 Um dia depois De comerem Do produto Da terra O maná Cessou Ou seja Acabou a comida Não tem comida Pra ninguém Não tem água Pra ninguém Acabou Agora é o ponto De decisão E naquele mesmo ano Eles comeram Eles comeram No livro 14 O lugar em que você está É santo A gente vai vendo Obediência Simples Porque Obediência É uma inclinação Uma pessoa obediente Uma pessoa obediente Ela não mede esforços Para fazer o que tem Que ser feito Porque ela tem Um objetivo Quando a gente fala De obediência Simples É porque São nas pequenas Coisinhas Que você vai vendo Ali a inclinação Da pessoa Então Você já está Nessa caminhada Da obediência Simples Fazendo a corrente Com propósito Firme Sabendo que Essa corrente Vai fechar agora Terça-feira que vem No Monte Manaim Com os sete mergulhos Ou seja Seis dias Seis terças-feiras Fazendo a corrente No santuário E na sétima No sétimo elo Da corrente Da cura Você vai fazer No Monte Manaim Com os seis Com os sete mergulhos Ou seja Seis terças-feiras Mais No sétimo elo Sete mergulhos Ou seja Treze Que representa O poder de vitória De Deus O poder de posse Da vitória É tremendo Vamos ver Capítulo seis Jericó estava Completamente Fechada Por causa Dos israelitas Ninguém saia Nem entrava Então O Senhor Disse a Josué Saiba Que Entreguei Nas suas mãos Jericó O seu rei E Seus homens De guerra Ou seja Deus Ele entrega A vitória Mas se você Não tomar posse Se você Não conquistar Se você Não fizer Sua parte Ela vai ficar Ali Solta Você não vai ter A vitória Como posse Da sua vida Como sua vitória Versículo Três Olha a ordem De Deus Através do Arcanjo Miguel Para Josué Marche Uma vez Ao redor Da cidade Com todos Os homens Armados Faça isso Durante seis Dias Repita Comigo Seis dias Uma vez De novo De novo Seis dias Uma vez Terceira vez Vamos lá Seis dias Uma vez Presta atenção Versículo Versículo 4 Sete sacerdotes Levarão Cada um Uma trombeta De chifre De carneiro À frente Da arca No sétimo Dia Marchem Todos Sete Vezes Ao redor Da cidade Vamos lá No sétimo Dia Repita comigo No sétimo Dia Sete Vezes De novo No sétimo Dia Sete Vezes Mais uma vez No sétimo Dia Sete Vezes E aí Josué Conduziu O povo E o povo Obedeceu E olha o que aconteceu No versículo 10 Mas Josué Tinha ordenado Ao povo Não deem O brado De guerra Não levantem A voz Não digam Palavra Alguma Até o dia Em que Eu ordenar Então vocês Gritarão Ou seja Dentro das Coordenadas De Deus Por intermédio Do arcanjo Miguel Para Josué O povo O povo Para conquistar A vitória Em Jericó Tinha que Por seis dias Uma vez Por dia Rodear em silêncio As muralhas No sétimo No sétimo dia Na última volta Eles iriam Dar o brado De vitória O grito E as muralhas Iriam ruir Como ruíram E o povo Venceu Por quê? Deus matou os inimigos E entregou a vitória Para o povo de Israel O arcanjo Miguel Agiu violentamente Destruindo os inimigos As muralhas Caíram em cima Dos inimigos Matando os gigantes Matando os inimigos E o povo de Israel Conquistou a vitória Como Deus prometeu Agora é a hora Que eu quero que você use A sua inteligência Para imaginar comigo Vamos lá Imagina comigo Se Josué O líder Que recebeu A ordem de Deus Que estava Conduzindo o povo Na décima Segunda volta Olhasse E dissesse assim Mas Nós já rodeamos Doze vezes E não aconteceu nada Vamos parar Chega Chega Eu já cansei Não Vamos descansar Não Mas treze É demais Treze voltas Não Não Doze Tá bom Doze Tá bom Não precisa de treze Não Doze Tá bom Vamos parar Aqui no doze Tá bom Imagina Você acha Que eles Iriam Ter conseguido A vitória Não Tudo bem Você é inteligente Você sabe que não Porque a palavra de Deus Diz que Deus Ele tem mais prazer Na obediência Ele tem mais prazer Na obediência Do que em qualquer Outra coisa Jesus falou assim Se você Me ama Então você vai obedecer Os mandamentos Do meu pai Observe que a confiança Em Deus Está ligada A obediência Completa O amor a Deus Está ligado A obediência A palavra dele E nós falamos No santuário Obedecer É melhor Do que sofrer Porque esse sacrifício Que a palavra de Deus Diz que obedecer É melhor Do que sacrificar É o sacrifício De uma vida Lamentável Falo muito isso aqui Você vai Pagar Um preço Na sua vida Você tem que escolher Qual preço Você vai pagar Ou você vai pagar O preço Da obediência Que exige você Um sacrifício Num momento Porém mais tarde Vai trazer pra você Fruto de justiça E paz E a promessa Realizada Na sua vida Ou você vai pagar O preço Não vai pagar O preço da obediência Vai desobedecer E vai pagar O preço De uma vida inteira Lamentando O que você Poderia ter vivido Pela fé E escolheu Não viver Por desobediência Entenda É muito Claro Quando Deus Diz pra Josué Através do arcanjo Miguel O povo vai rodear Em silêncio Seis dias Cada dia Uma volta Por que em silêncio Que mistério é esse Pra provar A obediência Do povo Pra provar A obediência De Josué Já pensou Já pensou Se eles tivessem Parado Em meio Do caminho Eles não teriam Obtido a vitória É o mesmo Que nós estamos Vivendo Nós estamos No sexto elo Da corrente Da cura Você pode Olhar E ver Já fiz Seis elos Se você Não fechar A sua corrente É como Se você Pegasse Esses seis elos E jogasse Fora Porque no ápice No momento Da glória Na coroação Da sua vitória Você recua Aí você não vai Alcançar a vitória Você está entendendo O que eu estou dizendo Em nome de Jesus O ponto Mais importante Que realmente define O reinado De um rei É quando ele Recebe a coroa Esse é o ponto Determinante De ele começar O reinado dele Então ele recebe A coroa Que é a última coisa Para ele começar A reinar O coroar Dessa corrente O fechamento Dessa corrente O ponto decisivo Dessa corrente É o fechamento Dela Que vai acontecer Terça-feira Que vem Com sete mergulhos É como Nós estamos Estudando aqui Nas escrituras Sagradas Com a revelação Do Espírito De Deus Não basta dar Seis voltas Ao redor Da muralha Uma volta Por dia Por seis dias Se você não Completar As treze voltas Se você não Completar No sétimo dia As sete voltas Obediência completa É obediência Obediência parcial É desobediência A todas as bênçãos Na linha da obediência E a todas as maldições Na linha da desobediência Estou dizendo que A gente sempre é colocado Por Deus Diante do caminho De escolher Obedecer Ou de escolher Pagar A consequência Da desobediência Nós vamos ver agora Como aconteceu Com o general Namã Abra sua bíblia Em segundo reis Capítulo 5 E nós vamos imaginar Imagina se o general Namã Não tivesse Obedecido O que o profeta Disse Como dizem Nadou 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 E morreu na praia Está entendendo Segundo reis Capítulo 5 Olha isso aqui Como é importante A partir do versículo 1 A cura da lepra De Namã Achou aí? Marca na sua bíblia Daqui A sete dias Deus vai te dar A vitória Que você Tanto precisa Na sua saúde Daqui a sete dias Foi o que Foi o que O arcanjo Miguel Falou Por ordem De Deus Com Josué Josué Se prepare Prepare o povo Porque daqui a sete dias Deus vai te entregar A vitória na mão Daqui a sete dias Meu irmão Minha irmã Deus vai te entregar A sua vitória na mão E a sua vitória É a sua cura É o coroar Dessa corrente forte Da cura Que vai acontecer Com sete mergulhos No monte Manahim Achou? Segundo reis Capítulo 5 Do versículo 1 em diante Diz assim Namã Comandante Do exército Do rei da Síria Olha a importância Desse homem Não tem dinheiro No mundo Que compra a saúde Só Deus pode dar Pois é Esse homem Poderoso Ele era muito Respeitado E honrado Lê aí Na sua bíblia Ele era Muito Respeitado E honrado Pelo seu Senhor Pois Por meio Dele Ou seja Um homem Usado por Deus Né? O Senhor Der a vitória A Síria Mas esse Grande Guerreiro Ficou Lemproso Ou seja Ele era um homem Que tinha Todas as condições Financeiras Servos Ele era Um querido Do rei Ele era Respeitado Honrado Admirado Por todos Mas ele Era leproso Com todo O seu poder Social Financeiro Ele não conseguiu Se livrar Da lepra E ele Ele teve Com humildade Obedecer Em detalhes O que o profeta De Deus O instruiu As coordenadas De Deus Para a vida dele Através do profeta Olha lá no versículo 10 Ele foi até o profeta Eliseu Você conhece a história Né? E No versículo 10 Eliseu Enviou uma mensagem Para lhe dizer Vá E lave-se Sete Vezes Quantas Vezes? Sete Vezes Muito bem Olha a coordenada Do profeta De Deus O profeta Eliseu Para ele ser curado Completamente Curado Vá E lave-se Sete Vezes No Rio Jordão Sua pele Será restaurada E você Ficará pura Ponto final É isso Que você tem que fazer Você vai dar Sete mergulhos No Rio Jordão Sua pele Vai ser restaurada E você Vai ficar purificado Ponto final É isso Quer? Obedece Não quer? Continua do jeito Que está Eu amo isso Porque essa Clareza De Deus Através do profeta É muito forte Ela é decisiva Na vida de uma pessoa Ela tira você De uma posição Que te dê respaldo Para qualquer desculpa Para qualquer explicação Da sua realidade A fé muda a realidade A sua fé Tem poder de mudar A sua realidade Escuta A fé Muda a sua realidade E fé É fazer Crer É viver Olha isso aqui Que o profeta falou Vai E mergulha Sete vezes No Rio Jordão E assim Me obedecendo Sua pele Será restaurada E você Purificado Ponto final Acabou o assunto É isso É isso Você está entendendo O que aconteceu Versículo 14 Assim Ele teve Uma resistência Tentou mudar O rio E arrumou E reclamou E não sei o que Mas por fim Ele obedeceu Certo Ele tinha pessoas De Deus Que o cercavam Que puxou ele Para a obediência Vamos obedecer Faz o que o profeta Falou Para de ficar aí Enrolando Ele poderia Imagina comigo Ele poderia ter falado Não vou mesmo também Não Vou embora daqui Não vou mergulhar No outro rio Ah não Eu vou em casa E vou orar Ao Deus de Eliseu E vou resolver Minha vida sozinho Ah não precisa disso Ah ele está pedindo demais Ah mas no Rio Jordão Mas sete vezes Mas de onde ele tirou isso Ele me mandou um recado Ele nem me atendeu Ele poderia ter arrumado Um monte de desculpa E continuado leproso Sim ou não? Pois é Mas o que ele fez? Quem estava com a lepra Era ele Quem precisava da cura Era ele Ele sabia muito bem Que só Deus poderia fazer Por ele o que ele precisava Mais ninguém E Deus só iria fazer Por obediência Se ele não obedecesse O azar era dele E o que ele fez? Versículo 14 Ele não pagou pra ver Ele obedeceu E viveu o milagre dele Assim Ele desceu ao Jordão Na mão Mergulhou sete vezes Conforme A ordem do homem de Deus E foi Purificado Sua pele Se tornou Como a pele De uma criança Uau Que poderoso Não é? É o que vai acontecer Com você Quando você mergulhar Sete vezes No rio No rio Sagrado Que Para nós Hoje É o rio Jordão Representa Para nós O rio Jordão Onde Milhares de pessoas Já foram curadas Inclusive eu No rio Sagrado No monte Manaim E quando você Mergulhar As sete vezes Você vai fazer Os sete mergulhos De uma vez Na sétima vez Você vai Ser curado Pelo poder de Deus Agora vamos imaginar Você é inteligente Imagina comigo Se Na mão Olhasse Para o rio Pensasse Assim A árvore Quer saber Vou fazer Os mergulhos Aí foi lá E mergulhou Aí quando chegou Na sexta vez Ele olhou E viu as letras Lá E ele falou Ah Já mergulhei Seis vezes Aconteceu nada Estou vendo nada Chega Mergulhar Mas não Ele seria curado Não Imagina se na mão Depois que Falou com o profeta E o profeta respondeu Ele olhasse e falasse assim Já falei com o profeta Agora o profeta Mandou eu ir lá Mergulhar Mas eu já Já falei com o profeta A metade do caminho Eu já andei Então Não vou mergulhar não Já falei com o profeta Se Deus quiser Ele me cura da minha casa Né Não tem gente Que tem essa ignorância Se Deus quiser Ele me cura da minha casa No entanto Está doente Por quê? Porque como Deus quer Ele coloca na palavra dele As coordenadas estão na palavra de Deus Não é o que eu acho Que você acha Não é o que a gente pensa Ou deixa de pensar É os pensamentos de Deus É o que Deus nos dá De instrução Na palavra dele As coordenadas da nossa vida Estão aqui Namã decidiu obedecer E viveu O milagre Josué decidiu obedecer E viveu a promessa de Deus Essa corrente da cura Que nós estamos caminhando juntos Às seis terças-feiras Vai fechar Terça-feira que vem Com sete mergulhos No Rio Sagrado No Monte Manaim E eu vou estar lá Para orar forte Em favor da sua vida E coroar O fechamento Dessa corrente Com Você tomando posse Dessa vitória Que é a cura Que você está buscando De Deus Através dessa corrente Forte no santuário Em nome de Jesus Terça-feira que vem Não haverá corrente da cura Aqui no santuário Somente No Monte Manaim Quero que você ponha A sua mão direita Na altura da sua cabeça E apresente a Deus Essa caminhada De fé De propósito De confiança Plena No Deus Que tudo pode No Deus Que tudo vê No Deus Que é recompensador Dos que O buscam De todo o coração Com todas as forças Da vida Deus Ele sonda o seu coração Esquadrinha o seu pensamento Ele sabe de tudo Nada está oculto Aos olhos de Deus E ele está pronto A agir Poderosamente Na sua vida No seu corpo Na sua mente No seu caminho Nessa área da sua vida Que precisa ser curada E você vai receber A purificação É mais do que a cura É a purificação Na mão recebeu Mais do que a cura Ele recebeu Uma pele de criança Perfeita É mais do que a cura É a purificação É mais do que Restaurar a sua saúde É uma saúde Como de uma criança Vamos Feche os seus olhos Com a mão direita A altura da sua cabeça Apresente a Deus Sua vida Seu pedido Em nome de Jesus Eu vou orar por você Grande E poderoso Deus Eterno Pai Eu te apresento O corpo desta mulher O corpo deste homem O corpo deste jovem O corpo desta criança Meu pai O senhor sabe A luta que essa pessoa Tem passado As afrontas Que ela tem vivido Na vida Por esse inimigo Que é uma doença Um vício Uma perturbação Uma amarração Uma inveja Que tem poder De secar até os ossos De uma pessoa Ou até mesmo Essa pessoa Que tem Sofrido Com amarrações Que vieram Para a vida dela Através de Feitiçaria Palavras feiticeiras Juramentos Tudo isso Meu pai Vai cair Por terra Terça-feira Que vem Na purificação Que esta Pessoa vai receber No monte Manaim Nos sete mergulhos E também Meu Deus Eu passo força De fé Para esta pessoa Honrar Com o propósito dela Com a oferta dela Para estar no monte Manaim Coroando No fechamento Dessa corrente Da cura Terça-feira Que vem Com sete mergulhos A corrente Da cura E tomando posse Da vitória Que o Senhor tem Para ela Meu pai Eu abençoo Esta vida E Profetizo A cura Completa E muito mais Do que a cura A pele De uma criança A saúde De uma criança Uma vida Plena Poderosa Viva Com vigor Com vitalidade Algo que só O Senhor É capaz De fazer E fará Porque o Senhor Vela para cumprir A Tua palavra E se nós Seguirmos A receita Da palavra De Deus Vai dar certo É certo Que venceremos Em nome De Jesus Em nome De Jesus Em nome De Jesus Deus abençoe Demais você Meu irmão Minha irmã De fé Nós vamos Nos encontrar No monte Manaim Esse grande lugar Dos grandes Milagres De Deus E eu vou Ouvir O seu testemunho De cura Em nome De Jesus Deus te abençoe Paz e luz Deus não mudou Deus não mudou Sete mergulhos Um rio sagrado O Jordão é agora Pra você E pra mim Um rio que passa Junto ao monte Manaim Deus não mudou Deus não mudou Deus não mudou Deus não mudou Sete mergulhos No rio sagrado O Jordão é agora Pra você Pra você E pra mim O rio que passa Junto ao monte Junto ao monte Manaim O rio que passa